MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Sabe, não sei o que eu sou! O que está sendo passado! Sabe lá. E a bala. Os meninos! Oh, não! . 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 O que é isso? O que é isso? Ah, não. Eu não quero que ela seja tão forte. Oh! A Fernandes tinha que iria para o botão. Ela foi fora antes que ela foi fora. Oh! O que é isso? Wow! Joppa. Zantar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Joppa! Joppa! Wow! 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 Tchau, tchau. Tchau.